Ai, já acabou o filme do cachorrinho do gatinho, papai e a mamãe não estão prontos ainda Ô pai, mãe, vão logo Ai, a Marta ainda não está pronta Mulheres, mulheres, sempre demoram pra se arrumar E aí, papai, o que que tá pegando? Fala, meu filho, a sua mãe, a sua mãe ainda não está pronta Ela fica penteando esses cabelos por duas horas e ainda não está pronta pra ir no cinema É porque ela gosta de bonitona, papai Calma, amor, calma Olha, eu já estou pronta Ah, depois de três horas A minha beleza, você sabe, né? Precisa de ter um cuidado a mais Ai, tá bom, tá bom, chega nesse papinho, galera Bora pro shopping logo, vai começar um filme Vamos logo, vamos logo, nós vamos nos atrasar E aí, meu filhão, como é que você tá indo na escola? Tá indo bem? Você sabe que sim, pai, você sabe que eu sou ótimo na escola Agora pega o carro, me leva pro cinema, que eu quero ver o meu filme Tá bom, meu filho, tá bom Papai já vai resolver isso O papai roubou o pão na casa do João O papai roubou o pão na casa do João Eu não fui, não fui eu que roubei o pão, nada Papai, você não sabe Quem foi? Quem foi? Quem foi, papai? Ah, não sei, mas só sei que nós chegamos no cinema, meu filho Ai, pai, você já tá velho Ele não sabe, galera, como que canta? Coloca aqui nos comentários como vocês cantam essa música Ele estragou tudo Vamos nessa, galera, vamos ver o filme Vamos Nossa, eu tô tão animada O papai vai pegar a pipoca e vai comprar os ingressos aqui Vai indo lá Eu já vou pegar minha pipoca, pai Depois você paga Vem, pai, vem logo Me esperem, me esperem, gente Me esperem Vem, vem, que já vai começar Mamãe, não é assim que senta no cinema, não, mãe Vamos sentar aqui em cima Vamos sentar aqui em cima Todo mundo aqui em cima Beleza, beleza, beleza Eu acho que aqui é mais confortável pra mim Senta ali, mamãe Senta no meio, senta no meio Ok Mamãe quer ficar deitada, né, pai? Estou muito relaxada Muito mesmo Bora, bora Vamos ver o filme agora, galera Que comece o filme Ô, papai Mamãe, eu sei que eu tô atrapalhando o filme Mas eu posso falar com vocês? Claro que você pode, Lipinho Papai, mamãe Sala, filhão Aqui, deixa eu falar rapidinho Aqui Eu senti isso no meu coração E me deu vontade de falar Aqui Eu amo vocês, papai e mamãe Vocês são os melhores pais do mundo Ai, que lindo Ai, meu filho Eu também te amo muito, filho Eu não sei como eu viveria sem vocês, papai e mamãe Eu amo muito, muito, muito vocês Ai, eu também te amo muito, filho Agora senta na cadeirinha Que a mamãe quer ver o final desse filme Ai, tá bom Desculpa, desculpa, galera Eu te amo, filhão Algumas horas depois Ai, papai, papai Foi ótimo Eu amo vocês Muito obrigado por ter me trazido Nossa, esse filme foi incrível, gente Foi incrível, filhão Eu amo passar um tempo com a minha família Ai, foi muito legal Papai e mamãe Eu tô muito apertada Eu vou no banheiro rapidinho, tá bom É pra ser bem rapidinho Vocês me esperam aqui É claro, filhão Tá bom, não demora, tá bom Meu filho, já tá ficando tarde A mamãe precisa ir pra casa e descansar Tá bom, tá bom Já volto, galera É bem rápido, eu prometo Ai, tô apertada Tô apertada Onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Nossa, meu amor Como o nosso filho está crescendo Eu estou tão orgulhoso da nossa família Ai, eu também tô muito orgulhosa Ele tá se formando um menino muito esperto Não está? Exatamente Eu amo passar o tempo com vocês Eu também, amor Eu estou muito, muito feliz pelo dia de hoje O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Paradinho os dois Estou tossindo um pouco Mão pra cima Não, não faça nada Não faça nada Por favor O que O que você quer, seu Coringa? O que você quer? Lembra de mim, Thomas Wayne É? Eu acho que você não lembra, né? Da última vez você tentou roubar todo o meu dinheiro Você já não está satisfeito com isso? Não faça nada, por favor Meu filho está dentro do shopping Não faça nada Ah, quer dizer então Que o filhinho de vocês Está dentro do shopping E eu vou criar o filho de vocês Não, por favor Thomas, faz alguma coisa Pelo amor de Deus Ai, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Ele tá armado Ele tá armado, Marta E agora? Quais são as suas últimas palavras, papais do Bruce Wayne? Por favor, não faça nada com a gente Não faça nada com a gente Não, não faça nada, por favor A gente pode te dar o que você quiser Eu não quero nada Sou apenas a minha vingança Ah, é muito melhor Agora sim, eu tô bem melhor Não, não, não Não atira Não atira Não Que barulho foi esse? Foi tiro Papai? Mamãe? Papai, mamãe? O que que aconteceu? O que aconteceu? Alguém chama uma bolança Socorro Alguém chama uma bolança Papai, mamãe? No dia seguinte Papai, mamãe? Em memória De senhor e senhora Wayne Encerramos aqui A cerimônia Que eles descansem em paz Tchau, papai Tchau, mamãe Eu vou sentir tanta saudade Tanta saudade Papai, mamãe Vamos, Lipim Vamos pra casa agora Tá bom, Alfred Obrigado por não me abandonar Eu nunca vou te abandonar, amigo Vamos Eu cuidarei de você Até você ficar adulto Alguns meses depois Eu vou te encontrar Seja lá quem você for Eu vou te encontrar Eu tô procurando pela internet toda Já faz muitos meses Mas eu não vou parar Até eu encontrar Quem fez aquilo com os meus pais Eu preciso saber Eu preciso saber Lipinho, Lipinho Vem comer Oi, Alfred Vem almoçar Já faz dias que você tá aí Só no computador, garoto Eu não quero almoçar, Alfred Eu quero saber quem fez aquilo com os meus pais Eu prometi aos seus pais que eu iria cuidar de você Então vem almoçar Você já deve estar com fome Desculpa, Alfred Desculpa, tá fazendo você passar por isso É que depois que meus pais se foram Eu não paro de pensar neles, Alfred Eu só queria dar o último abraço deles Você precisa aceitar Eles se foram Agora você tem que pensar em você Você tem que se cuidar, garoto Eu estou aqui pra te ajudar Mas eu não consigo te ajudar Se você não quiser se ajudar Sabe como você vai me ajudar, Alfred? Sabe como? Vai me ajudar fazendo eu me vingar Eu sou assim Eu só vou sossegar Quando eu tiver a minha vingança, Alfred A vingança nunca é plena Mata a alma e a envenena, garoto Ai, Alfred Não vem com esse papo de Seu Madruga Olha só, seja lá quem for Eu vou acabar Acabar com você Alfred Agora me leve pra... Pro meu esconderijo secreto Eu preciso montar uma armadura Pra destruir quem fez isso com meu pai e com minha mãe O seu pedido é uma ordem, patrãozinho Vamos até o esconderijo Beleza, Alfred Já estamos aqui Agora eu vou construir a minha armadura Eu preciso da sua ajuda pra pegar algumas coisas pra mim Você vai me ajudando, vai? É claro, Sr. Lipinho Eu estou aqui pra te servir Ok, beleza Olha só, eu já vou começar a programar ela aqui E você pode pegar um pouco de café pra mim, por favor, Sr. Alfred É pra já, Sr. Lipinho Mas lembre-se Não faça nada do que vá se arrepender depois Relaxa, Sr. Alfred Relaxa Galera, eu pedi pra ele descer Porque eu tenho um plano Ele falou pra eu ter cuidado Mas eu vou usar 100% da minha capacidade mental E tudo que o papai construiu aqui nesse lugar Eu vou construir a armadura mais forte já vista E vou encontrar o vilão que fez isso com os meus pais Eles me pagam Ai, vamos lá Chegou a hora Seja lá quem for você Eu irei te destruir Alguns anos depois Está quase lá Quase lá Alfred Alfred, eu preciso da sua ajuda aqui agora Falta pouco Ignição Ai, vai, vai, vai Vai dar certo Beleza Eu acho que está tudo pronto Alfred Alfred Ah, você está aqui Me chamou o senhor Sim, te chamei Está tudo pronto para a última tentativa Se essa não der certo Eu não sei o que fazer mais, Alfred Vem comigo Ok, senhor Estou indo Eu vou entrar nessa câmera E você aperte esse botão assim que eu estiver lá dentro E aí a minha armadura vai se integrar ao meu corpo E eu vou ser super forte Fechado, fechado, senhor O seu desejo é uma ordem Estou aqui para servi-lo Vai, Alfred Aperte o botão Aperte o botão Tudo pronto, senhor Posso apertar o botão? Vai, aperta Aperta o botão logo Eu preciso me vingar Cinco Quatro Três Vai, Alfred Para de mecer Aperta o botão Um Seja o que Deus quiser Eu acho Eu acho que eu já estou pronto, Alfred Senhor Eu acho que deu certo Senhor Está tudo bem? Estou Estou muito Muito forte, Alfred Senhor Está tudo bem? Eu acho que eu consegui Eu estou bem Eu preciso procurar Eu preciso procurar quem fez aquilo com os meus pais Alfred Até mais Eu preciso me vingar Já estou pronto para a minha primeira ronda Atrás do cara que fez aquilo com os meus pais Eu vou me vingar E vai ser hoje Eu vou chamar um amigo meu para me deixar bem mais rápido Ele me deixa super, super rápido O nome dele é Laikin E eu quero a ajuda de vocês para me ajudar a chamar ele, galera Porque só assim eu vou achar O bandido que fez aquilo com os meus pais Por favor Eu preciso da ajuda de vocês Então vamos lá, galerinha O que mais você quer? O que mais você quer? Você queimou todo o meu carro Ai, eu quero todo o seu dinheiro, garotinha Mas está dentro do carro Está dentro do carro Está tudo pegando fogo Está tudo pegando fogo Por favor, não faça nada comigo Não faça nada comigo Ai, deixa eu pensar Deixa eu pensar Quem é você? Socorro, socorro Ele quer todo o meu carro Todo o meu carro Calma, garota Deixa eu conversar com ele Você vai ficar gritando Calma aí, calma aí Vai, fala, rapaz O que você está falando com ela aí? Você está assustando essa moça? Isso aqui virou festa fantasia? Foi? É carnaval por acaso? Vai procurar o seu crime Deixa o meu que eu resolvo Você está me chamando de criminoso, rapaz Ah, você é criminoso sim Como eu Se eu fosse você, eu largava essa arma Ou você vai sofrer as consequências Eu estou conhecendo essa voz Você não me conhece Você não sabe quem eu sou Eu nem me apresentei Mas eu já vou me apresentar Aliás, fala quem sou eu Se você sabe quem cheirou, fala aí Ah, Bruce, Bruce Caro Bruce Você parece muito com aquele seu pai chato Você... Você está falando do meu pai Por que você está falando do meu pai? De onde você me conhece? Porque eu dei um fim no seu pai E na sua mamãe Então, então, então foi você que matou os meus pais É claro, bobinho Antes de tudo Responda uma pergunta do Coringa Pergunta? O que é o que é Que parece inofensivo Mas quando eu conto até três Faz boom Você está falando de... De... De uma bomba? Exatamente Corre, garota Corre! Socorro! O que? Cadê ele? Ele... Ele matou os meus pais Meu Deus E ele levou aquela garota Eu preciso Eu preciso achar ele Eu vou te encontrar Porque eu sou O Batman Continua Eu preciso achar ele 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 Eu preciso achar ele